Nós somos um por todos Nós somos um por todos O céu é uma maravilha Somos todos diferentes Também a terra merece A glória serbente Somos nós e vocês Somos o mundo todo bem Nós estamos sempre juntos No passado e no presente Muita sorte e pela manhã que virá Viva, vida E que nunca torna a esperança Vigamos viva, vida Todos vamos levantar as mãos E cantamos juntos no milão Viva, vida Viva, vida Viva, viva, viva Amida 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 A CIDADE NO BRASIL